O terceiro item que apresenta também muitos problemas de entupimento é quando você tem assim, por exemplo, o esgoto aqui está vindo do sentido vertical e ele passa para o sentido horizontal, ou vice-versa. Ele está vindo aqui do sentido, melhor dizendo, ele está vindo aqui do sentido horizontal e passa para o sentido vertical. Essa peça aqui, de novo, repito, você não deve utilizar o joelho 90, tanto assim, quanto assim. Principalmente, nesse caso, quando você tiver N andares para cima, várias colunas para cima, o esgoto está descendo tudo aqui, você tem uma pancada aqui, uma quebra de mudança muito drástica aqui e essa peça aqui pode romper. Então, o que você deve fazer aqui que eu vou apresentar para você as opções? A terceira opção que você tem é usar aqui, por exemplo, uma curva curta. Uma curva curta, você percebe aqui que o seu escoamento, olha já como ele alivia, como já fica, já não tem aquele impacto aqui e ele corre melhor. Então, essa aqui é uma opção muito utilizada, utilizar a curva curta dessa forma. Da mesma forma, quando você tiver o esgoto vindo do sentido horizontal, vertical, você utilizar aqui, dificilmente você vai ter problema de entupimento aqui. E ainda uma terceira opção, você usar uma curva longa. Olha só que beleza. Seu esgoto vem em uma velocidade, olha só, e vai embora aqui, dificilmente vai ocorrer um tipo de entupimento aqui. Então, você pode utilizar a curva longa também para essa situação. E também para essa condição. Você pode ver que você vai melhorar o escoamento aí N vezes mais. E um detalhe, a norma. A norma não permite que você use as curvas curta e longa para mudanças de horizontal a horizontal. Mas mudança vertical, horizontal ou horizontal ou vertical, você pode utilizar as curvas. Repito, vertical, horizontal, horizontal ou vertical, você pode utilizar a curva longa ou mesmo a curva curta. E ainda você tem a opção, que eu mencionei. Você pode utilizar ainda 2,45 se você quiser. Caso você não queira utilizar essa peça aqui, você pode utilizar ainda 2,45 também, que vai estar bem atendido. E você tem ainda uma última opção, que é muito interessante, principalmente para você realizar uma inspeção. Então, você tem o seu esgoto descendo aqui, você tem uma peça de 45, você usa uma junção, você está quebrando, o seu esgoto vai embora. E ainda você tem aqui um ponto de inspeção. Ou seja, você utiliza um CAP aqui e por eventual, se você tiver algum problema aqui nessa rede na parte de baixo, você pode utilizar um ponto aqui de inspeção, que você é muito indicado, você pode utilizar essa junção para que você possa, repito, fazer uma inspeção se você precisar e tiver um entupimento. E isso, pessoal, todas essas curvas que eu mencionei, vale para todos, o lavatório, por exemplo, não use joelho 90. Mesma situação, ou você utilize, por exemplo, uma curva curta, ou você utilize 2,45, o que vale para o tubo de 100, vale para os demais tubos, de 40, os de 50, os de 75, ok? E um item super importante no seu sistema de esgoto, que nós vamos abordar posteriormente, ventilação, a falta de ventilação, ou carreta muitos problemas, e também pontos de inspeção, como aqui, por exemplo, você precisa ter no seu sistema de esgoto, pontos de inspeção. Seja uma inspeção aqui, por exemplo, nesse ponto, seja uma inspeção nesse ponto, seja uma inspeção aqui interna, você precisa ter pontos de manutenção. Mesmo você utilizando peças indicadas pela norma, dificilmente ocorrem entupimentos, mas podem ocorrer. Então, pontos de inspeção. Repito, aqui, por exemplo, tem peças próprias para isso, o cap aqui, um ponto de inspeção aqui, ou seja, não ignore esses pontos de inspeção que nós vamos abordar em outros vídeos para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.